Parabéns pra você nessa data querida Minha felicidade, muitos anos querida Parabéns pra você nessa data querida Minha felicidade, muitos anos querida É, 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 é Vai explodir Vai explodir Explode isso Você foi do lado errado Errado? Era para baixo, para subir? É, é desse lado Aí sobe o querido foguete É desse lado O tio vai tirar foto Tá quente? Tá quente? Tá quente Tá quente Tá quente E quem foi? Quem foi? Óculos 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 São coisas muito grandes para esquecer E a toda hora vou estar presente Cadê o seu nome? Cadê o seu nome? Calma aí, segura o braço Segura o braço Essa foto é pra você Vai, pode falar com você Parabéns Só não sai Só não sai Dá uma foto Vai, vai, vai Isso me trouxe São tantas minhas Viralmente Vá! 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 Com a velha calça desbordada Ou coisa assim Vá!